35 anos de idade e o novo contratado do Paissandu está com todo o gás para brilhar com a camisa do novo clube. O último jogo foi nas quartas e finais do interior, finalzinho de maio. Joguei todos os jogos do Paulistão, né? Tô com ritmo, tô querendo. Tenho certeza que eu vou ajudar bastante. Marino disputou o Campeonato Paulista pelo Santo André. É a primeira vez que o jogador nascido no estado de São Paulo vem jogar na região norte. Então, o novo volante bicolor se apresentou à torcida na primeira entrevista. Gosto de chegar bastante na área, chuto de longa distância. Já fiz bastante gol na minha carreira, tenho 41 gols. Espero fazer minha história também aqui no Paissandu, ajudando a conquistar títulos, acessos, que é o principal. Marino veio a Belém do Pará para ajudar o Paissandu a conquistar o objetivo que não foi alcançado nas duas últimas temporadas. O acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O volante sabe que o campeonato não é fácil e a disputa é sempre muito equilibrada. O Paissandu hoje está na oitava posição, mas três pontos, por exemplo, já levaria um time bicolor para a parte de cima da tabela. A gente só depende da gente para a gente conseguir o nosso objetivo. Tenho certeza que, como eu, como meus companheiros, vai dar o melhor para a gente entrar no G4 e não sair mais. Marino é o 21º contratado do Paissandu na temporada e assinou com o clube até o final do Brasileiro. No 17º time na carreira, o volante vai trabalhar pela primeira vez com o técnico Vinícius Eutrópio. Pronto, ele já disse que está. Agora, falta conhecer mais um pouco com o Vinícius Eutrópio. Nunca trabalhei com ele, mas joguei contra. Um bom treinador, excelente treinador. Conquistou vagas de acesso e títulos. Eu tenho certeza que, não só como ele, como eu, vão fazer um bom trabalho aqui no Paissandu. O Remo também tem um desafio e tanto fora de casa. O Leon vai enfrentar o Náutico, líder da Série B. Os azulinos estão a três partidas e sem vitória na competição. Atenção no treino e motivos para refletir. É triste pelos resultados que não estão acontecendo. Cada jogador sabe da sua responsabilidade. Aqui é um grupo que, quando ganha, ganha todo mundo. E quando perde, perde todo mundo. Ficamos chateados por não ter conseguido as vitórias nos últimos jogos. É, contra o Guarani, pela sexta rodada da Série B, mais uma vez a vitória azulina não rolou não. Esse foi o terceiro empate na competição. Agora, os azulinos vão em busca da sua segunda vitória na competição, contra o líder náutico. Equipe que Thiago Enes conhece muito bem. Em 2018, na Série C, ele, ao lado do zagueiro Swellington, fizeram parte da campanha do time que perdeu o acesso nas quartas de final para o Bragantino. Foram 28 jogos com a camisa do Timbu. Conheço o Náutico já, já joguei lá. Tenho uns amigos lá. A gente sabe que eles vêm de uma crescente muito boa, de vitórias. É o líder da competição. Missão complicada contra um time que ainda não perdeu no campeonato. A gente tem tudo para surpreender eles lá, fazer o nosso jogo, buscar o gol. A gente tem que marcar mais, porque o time do Náutico é bom. Tem grandes jogadores ali que vêm vivendo um grande momento. Jogadores perigosos. Mas a equipe está preparada. Quem for jogar vai dar conta do recado. E o próximo adversário do Leão, o Náutico, enfrentou o Londrina ontem no estádio do Café, no Paraná. As duas equipes não saíram do 0 a 0. O resultado acabou com 100% de aproveitamento do Náutico na Série B. Mas a equipe do técnico ali dos Anjos segue na liderança. Agora com 16 pontos. O Remo, com um jogo a menos, é o 13º com 6 pontos conquistados.